A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vá lá, eu já sei aquilo que fiz Ah, sabes aquilo que fizeste? Eu também sei muita coisa Sei, por exemplo, que não devo dar confiança a pessoas como tu Mas eu só queria dizer... Não querias nada Querias ir a sair daqui para fora antes que eu me enerfe Vá lá, Papuela Diz-me onde é que ela está Olha, eu já me estou a passar contigo Tu não tens nada a ver com isso Tenho, tenho Eu queria esta situação toda Bravo, agora descobriu que foi ele Criou a situação toda Vá lá, Papuela Diz-me onde é que ela está Basta Fora da minha casa Não te quero mais aqui dentro Porta da rua, serventia da casa Fala Fala Mas nem sequer me vais dizer nada. O que é que queres que eu te diga? Que quando eu estava a precisar não foste capaz de me ajudar? Não digas isso. Eu não estava bem. E porquê que não estavas bem, João Pedro? Depois de todos os avisos que as pessoas te deram, tu preferiste seguir o mesmo caminho? Tudo bem, tudo bem. Estás por tua conta. Mas, Vazão, desculpa à sério. Realmente não tens culpa de nada. Mas vamos falar. Não me desiste. Tu nunca quiseste falar comigo, pois não. Agora sou eu que não quero falar contigo. E tu tens muita sorte da família que tens. certeza que eles vão ajudar-te em tudo o que for preciso. Dá-me o Guito. Dá-me o Guito. Tchau. Tchau.